bom dia, boa tarde, boa noite Wagner, pescador na ponta da vara trazendo para vocês hoje mais uma pescaria aqui top de linha, terceira remessa e o tucunaré já apareceu só para mostrar para vocês está aqui bora olha aí já foi atacado já pela piranha qualquer outro peixe mas saiu aí saiu para vocês aí do canal Wagner, pescador na ponta da vara fica ligadinho, não sai de não daqui a pouco tem mais olha o cenário aí que cenário lindo olha aí fica ligadinho estamos aí Wagner na pesca, um abraço a todos fiquem com Deus vamos tentar aqui agora pastelaria